A bola de graça para o Metropolitano. Posição legal, trípode na cara do Ricardo, fechou a marcação, bateu. Do Metropolitano! Mariano, trípode, o martilheiro do time! Numa bobagem do Steve, que tentou um passe, entregou a bola de graça, o Metropolitano desceu no contra-ataque. O Mariano, trípode, foi para a cara do gol e aí tocou na saída do Ricardo. Três para o Metropolitano, um para a Chapecoense. Quando a Chapecoense era melhor no jogo, o jogo de futebol africano, ele se denomina, pela irreverência, mas no ato... Vai para cima, tentou passar pelo João Paulo, cruzamento de primeira, Dudu na área, trípode! Gol! Do Metropolitano! Mariano, trípode, o argentino, primeiro ataque do jogo! Levantamento de bola na área, uma das suas principais virtudes, trípode no alto de cabeça! Sem chance para... Vamos, empurra, empurra na área do João Inville! Cruzamento, Mário André, trípode, de cabeça para o gol! Gol! Do Metropolitano! Mariano, trípode! De cabeça na segura-trave! Canto baixo do goleiro Fabiano, sorriso no rosto do argentino, atacante do Metropolitano! Revendo o lance, bem posicionado, trípode, cabeceio firme no canto... Demais, Fabricio chegou no bate-rebate, Leandrinho está na área para bater para o gol! Colou para trás, Grigo para o gol! Que lindo! Metropolitano! Gol! Aqui o Grigo colocou, que lindo! Fez a finta, vai tentar a jogada pessoal, foi para o lado do campo, sai o cruzamento, a bola... Paulo, o goleiro segurou, largou para o trípode... Gol! Do Santos! Mariano, trípode! Na falha inacreditável do Castelhanos! Uma bola que claramente ia para fora! Ele puxou para dentro do campo, e aí o trípode de voleio meteu um golaço! Aos 43 minutos... A rádio menina ligada com você, você ligado com a rádio menina para a Santa Catarina V! Desceu o trípode, foi uma defesa, cruzamento do Aero, Leandrinho, que lindo! Gol! No momento, se o Santos fizer 2 a 0 na Vila, leva para a pênaltis! Vamos ver! É agora! Cleber Pereira! Drigote, ou bateu! Gol! Aceita muito a marcação, o trípode aceita menos, e cria mais espaços. Olha o Santos de novo. É o trípode! Avançou lá pela direita, chegou junto, Edmar, ele tocou, Cleber Pereira! Thiago Carvento chega em boa posição aqui pelo lado esquerdo. Lá vem cruzamento, bola para dentro, o Aero vai passando o trípode, tocou, olha o Molina! Gol! Do Santos! Molina!